Meu Divino Salvador Eu não tinha fé em Deus Não acreditava em nada Mesmo com a idade vencida Hoje sinto a minha vida Totalmente renovada Antes tudo dava errado Me deixando muito triste Hoje em tudo que eu faço A felicidade existe Pois a labareda da fé Não há nada que apague Deus mudou o meu destino Em um toque de milagre Meu Senhor eliminou Tudo mal que me seguia E me pôs no caminho certo O qual eu desconhecia Eu saí da ignorância E mudei meu coração Sem tristeza e sem rancores Sigo agora entre as flores De mãos dadas com a razão Antes tudo dava errado Me deixando muito triste Me deixando muito triste Hoje em tudo que eu faço A felicidade existe A felicidade existe Pois a labareda da fé Não há nada que apague Não há nada que apague Deus mudou o meu destino Em um toque de milagre Em um toque de milagre Deus mudou o meu destino Em um toque de milagre Em um toque de milagre A felicidade existe Em um toque de milagre Em um toque de milagre Deus mudou o meu destino Amém